Vida Vida Vem, vem Vamo lá Vente, envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar Pra não parar, não vai parar Envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra parar, pra parar Fim de semana, é curtição Eu tô cheirada, tô gelada mal Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai 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 Viste, envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você esteja, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra não parar Não vai parar Envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você esteja, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra parar, pra parar Fim de semana, é curtição Eu tô cheirada, tô gelada mal Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não para, não vai 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 Alô? Serra em a gente aí, meu filho Bora curtir, sai E aí, pisara, bora que bora